Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ué, pare, ué, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ué, nave, ué, nave Vai matar, vai matar ou vai morrer Só essa vibe ser boa, só falta você gritar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, uou, 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 uou Falou da vibe lá do nacional, a rima se encaminha Porque eu faço o verso, a rima é só minha E cê não consegue no caminho, ô mazinho Que pra ganhar de mim, vencido é o mazinha Amigo, eu tô ganhando de você Faço o rima, então agora esse que é o proceder Esse é o THM, que ele é seu, THC Mas eu sou é bem maior, gordão é THG Uou, uou, cê não se acostuma, vai perder Pra mim, agora rima nenhuma Eu vou mostrar, cê não faz R, A, P THM ou THC, minha rima dá mais fé e brisa Que a rima que cê fuma, cê não arruma nada Quando vem rima, cê falou do nacional Quando veio me explicar, cê vai ver Que seu freestyle não é legal O melhor voto que cê deu na vida Foi quando você me colocou no regional Nem um pingo de levada, cê falou Pra mim que consigo, não arruma nada Você é um cara ruim, apelitivo ou iniciativo Quando o assunto é regional ou nacional Meus versos são mais seletivos Ah, eis, cê ouviram as rimas certo? Ae, prole de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Motas Evidentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do THM Tá parecido, qualquer coisa é nóis volta Jurados, 3, 2, 1 É isso, THM é zero E tudo que vai, volta São que me MID, no bolso Vocês estão vivos, Caldeirão? Faz barulho aí pra nós ver essa fita! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Opa, vai puxar o grito, sério! Na moral, boa noite, família! Boa noite! Na hora, todo mundo com a mão pro Altaí, mano! Não é pecado pra ninguém, meu parceiro Leipis tá de lá da Leste e pesquisou, já então vem! Uou, 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 uou! Bang! Cante o duval e corote, o gutangue O que vocês querem ver? Saga! Roubar o meu corote e me devolver, skankue O que vocês querem ver? Saga! Uou, 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 uou! Daê! Uou, 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 uou Se eu tenho H6, isso não vai importar, vou dizer que Cê quer tentar recontra mim, mas cê sabe cê não vai pegar, cê desponta Suas rimas decoradas, todas elas já são prontas, não dá na conta Não tive tempo pra esse verde, eu não perco na conta nem ponta Só se fode de lança, esperança que eu tenho de criança Porque eu soube diferenciar o que é ter ambição do que é ter só ganância Mas você é o MC de suporte, eu te bato, não conta com o lote Perde na estudante, sou na noite, a minha ganância não define num bote Muita rima na mente do fraco, já vou até acabar Pra deixar de ser tão terceiro, porque se eu continuar não vai dar Não toma no pote, faço minha rima agora que cê soma Cê falou do pote, mas no pote hoje cê toma, amigo Faço a rima tona, digo, mano, não consegue, vivo Que eu tô te batendo, mano, tiro sua rima igual a cetona, minu Mano, que eu tô te amassando, fazendo verso, então agora que turma Porque eu tô ganhando de você, falou do meu voto, acerto na urna Sabe por que, meu mano, que eu passo agora? Porque cê não cabe dentro do cubículo, falou do voto, então agora Eu tiro o seu capítulo, não adianta, o voto é na urna E agora, menino, ridículo, que eu voto é bem na urna E hoje eu vim tirar o seu título Terceiro! 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 Eu vou ter jurado, certo? Aê, por vocês, terceiro jurado Três, dois, um Quem quer terceiro grita sangue! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie, 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 hippie Uou, 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 uou Vai começar todo ano encaixado, meu aliado Se não faz o freestyle, não deixa o legado Vai pra trás, por isso não compensa na urna Um dedo a mais ou a menos faz toda a diferença É verdade, a rima sim caminha Igual o hang losing do Lula Seus versos não são jóinha Amigão aí direita Meu voto é sempre certo Pois eu ando pela esquerda Eu faço um verso que é bom, que é a esmo Lógico que não vai ser jóinha Quem tá apanhando Nunca vai curtir mesmo Então Não tem nenhum bingo de levado Eu tô na mente Eu prepotente Comigo não arruma nada Por isso eu não tô apanhando Eu sigo com a minha matilha Mota não curte Ele que compartilha Sua batalha Então agora pode pá Que cê perde para mim Nem adianta twittar Suas ilhas são fracas Cê vai entender o caminho Cê vai perder para mim Eu te mostro só sozinho Cê não entendeu que seu livre é precário Hoje o lobo com a sua matilha Perdeu pra esse solitário Ele é o solitário Que é diferente Eu vou na sua matilha Volto com o colar de dente Eu vou na sua matilha Volto com o colar de dente Eu sou mais visionário Meu livre extraordinário Cê voltou com o colar Eu pro pote do adversário O foda de voltar com o pote É demonstrar o talento Que além de eu tirar o sangue Eu tomei seu conhecimento Eu tomei seu conhecimento A rima na cultura Quem mata o conhecimento Eu sei que é a ditadura Quem mata o conhecimento A esperança Mota é o Isis Você é Márcio França Aê Caralho 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 Ea Todas as rimas do Mota! Qualquer fita nós volta aqui! Qualquer fita nós volta! Jurados! 3, 2, 1! BHM, próximo!